Sempre naqueles jogadores que são mais caros, que são mais famosos e que aí recebem um pouquinho mais. Sorin, o Sorin foi o craque da seleção da Argentina em Lásia com o Pekerman. Times prontos escalados. Bola pro Correa, daí ao Messi. Nico Gonzalez pede aqui embaixo, Messi tenta se desvencilhar da marcação, tic-tac. Dá pé pra ela na Copa do Mundo com a fotografia de hoje, né? Tem muita coisa pra acontecer com o gol. Depou, dá pro Messi. Hum, balançou, já era. Foi seco o Navarro. Eu te vi, Lani, boa noite a todos. É um árbitro jovem que tá crescendo muito na carreira. Daqui a pouco, aliás, vou repassar com o Sibila. Jogadores que ainda brigam por vaga, tem que tá garantido na Copa. Depou, pro Messi, já balançou. Onde é que você vai, Herrera? Volta aqui, meu filho. Olha que tabela. Messi dominou, dividiu, bateu duas, três vezes a sobra. Atenção, chute. Depou, Messi, olha lá, dominou, girou, já era. Dois é esse, tá no futebol feminino, tá no Sport TV. Messi, que passe do Messi pro Correa. Passa no meio, desce o Paredes, dá até pra bater no gol, desistiu, deu pro cara, Messi, bateu! Farinhas pega. Se acompanha, ele vem contra dois jogadores, caiu no Messi, caiu na perna boa, devolveu pro Correa. ...do primeiro tempo, resolvi dar uma de Leonel Scaloni, fiz minha lista aqui e cheguei nas quatro dúvidas. Peraí, vamos... ...por ano, MMA, boxe, judô, jiu-jitsu, tem muito mais, 24 horas de programas, assina o combate. Messi foi puxado, o goleiro, mas daqui a pouquinho a gente... Implacável até o final, pra matar a jogada, olha só, ele vem puxando. Depou, vem a Argentina, Messi domina, marcado como sempre. É, ele pode ter perdido a velocidade, mas... ...de partir na corrida e atacar, bola de frente. Messi, jogada ensaiada, toca atrás, pare... ...protege, ganha, insistiu Messi, na velocidade, atenção, Messi carrega, toca no meio, quer o... ...pessoal arremesso, a Argentina tem pressa, depou. Messi, são muito amigos, inclusive, por falar em ambiente. Messi tentou o final, é candidato a título, como é que é, amiga? Rafinha e de Vinícius Júnior, porque divide um pouquinho essa responsabilidade com ele. Olha ele aí, Messi dá defesa pra um ataque que... ...na partida de hoje. E a Argentina, com muita antecedência, melhor campanha, invicta. Pessoal acompanhando a grande... ...defeza das eliminatórias, mas ainda pouco goleadora, né? Eu acho que esse vai fazer a diferença, um momento importante pra ele, assim. O jogador tava precisando desse calor e isso fez a diferença ontem. Cavadinha do Messi pro... Depou. Messi, levantou a cabeça, ameaçou o tapa, desistiu, carrega. Os volantes, Paredes e Guido Rodrigues... ...vão no quinto, cruza, tira a defesa. E aí, Messi? Ó! E aí, Messi? Baixo. Nico Gonçalves, pisa na bola, deu pro Messi, que passe pro Correia! Limpou pra ele! Messi domina, encara a marcação do Herreira, pisa na bola, balança, toca curtinho, depou! Tem o bestigo, olha o tapa que ele deu, gente, de primeira. Messi pro Correia! O Venezuela não ataca, a Argentina vence e tá classificada. Messi chegou e falou pro pessoal, ó, ele não gosta do apelido. E aí, todo mundo parou. Messi, pra evitar que o Messi bata por baixo, autorizado, Messi! Não, não. Olhe, 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 a caralhinha te queiram, mas... Vem Messi, do meio... Dá pro Messi, balançou, tomou o Rapa. Aqui é ida e retorno, lá em Caracas, o jogo... ...bola no cara, Messi domina, na meia, balança, desmonta a primeira marcação, levanta a cabeça, toca com a entrada do Di Maria, ele dá pro Messi, depou, escapa, Messi toca curto, Di Maria se conhece, olha só, Messi devolveu, Di Maria... Di Maria não estava nem na convocação, que ele sobe um tweet ou uma postagem, vai que você... Olha o Messi, Messi pra ele! Di Maria limpou o perda-boa com a canhota, levantou na área, Messi! Gol! Tira um a zero, vem o Messi direto, ele abusa... Nesse momento, eles estavam cantando, aí que saltar, aí que saltar, quem não salta, não vai pro Mundial, aí é pra balançar... Acesse a Cine, Premier.globo... Tava na bola... E a...